MÚSICA Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Tops, mais uma fornada de álbuns de 2021, aos quais estamos cada vez a chegar mais ao final, mas ainda faltam uns quantos e importantes, não quero que pensem que para o final ficou refugio, nem por isso, e hoje vamos falar de uns bastante importantes, pelo menos para nós, é um género que apreciamos bastante, que é o Post Metal ou Pós Metal. Vamos passar pelo estilo, muitas vezes fundo-se com o Sludge, portanto haverão aqui ao longo deste Top 5 e obviamente o Top 20 também, uma série de bandas que poderiam tanto estar no Top do Sludge como neste. E já que falei no Top 20, não esquecer que na descrição está o Top 20, o artigo do Top 20 completo para vocês poderem ver quais foram as nossas coisas e também ter acesso às reviews e ouvir o trabalho em si, em princípio estará disponível por completo, ouvir o trabalho por inteiro e também ficarem com a voz ao pneu e achar se concordam ou não com o nosso veredicto. Antes disso, também é aquela coisa do costume, subscrevam já para que possam receber as notificações de cada vez que publicarmos qualquer vídeo, tops, reviews, reportagens, seja o que for, carreguem ainda a campainha e fica tudo. Vamos então avançar para o número 5. Quinta posição temos então os One With The Riverbed e o título, o álbum Absence. É um nome de banda estranho, estou a ser atacado por moscas, não sei o que é que se passa, mas parece que o país está a ser assolado por moscas. Como eu estava a dizer, antes de ser distraído. One With The Riverbed é um nome que não lembra o diabo, mas a música é altamente boa. Muito, muito boa. Isto porque mistura toda aquela atmosfera, aquele feeling próprio do pós-metal e até pós-rock, aquela atmosfera que é uma parte essencial. Depois temos Black Metal, ou seja, podemos considerar isto um bocado pós-Black Metal. Temos aquele feeling do Black Metal, não tanto também, mas não tanto ao nível da atmosfera, mas mais a nível da fórmula e do tipo de soluções que as composições encontram. E também temos o Doom. Temos aqui uma forte vibe Doom, que também faz na sua essência, faz parte daquilo que é o pós-metal. Isto tudo dá um álbum fantástico e é um trabalho que, por esta mistura, conseguir misturar isto tudo e fazer um trabalho memorável com uma identidade já vincada. Isto é o álbum de estreia. Portanto, é um nome a termos em conta no futuro, apesar de ser um nome peculiar. One With The Riverbed. Mas, apesar disso, é um nome para ter em conta em relação ao futuro de trabalho e para conferir este Absence. É um álbum muito bom. É a nossa quinta escolha, quinta posição do top de pós-metal 2021. Quarta posição temos então os Noctambulist com o trabalho Eleguen. Não sei bem se é esta pronúncia, vocês já sabem que eu e as pronúncias. É complicado. E poderão achar, reconhecer este nome. Epá, mas isto não apareceu no top qualquer. Sim, porque há outra banda chamada Noctambulist. É um nome difícil de dizer, mas, pelos vistos, cativa o suficiente das bandas para criarem, para darem designação aos seus projetos musicais. E, neste caso, temos aqui, esta tem a chancela de qualidade da Northern Silence Productions, que é uma editora a qual, como já disse em vídeos anteriores, da qual gostamos bastante, normalmente, daquilo que editam ou reeditam, porque eles vão, muitas vezes, buscar lançamentos que foram lançados em formato independente, foram lançados de forma autónoma pelas bandas, em edição de autor. Muitas das vezes, eles vão buscar esses lançamentos e apresentam com uma tiragem mais alargada para a sua redistribuição. Neste caso, é um álbum de estreia, a bandeia holandesa. Peço desculpa. A bandeia é holandesa. E, mais uma vez, temos aquela mistura do black metal, aqui mais vincada, chamando-me pós-black metal, que não fica muito longe daquilo que é o black metal melódico com o doom metal. Esta junção fantástica dá um álbum estrondoso. É um álbum que tem uma forte componente emocional e à qual poderá agradar quem gosta de coisas como Alceste, mas não é propriamente uma cópia ou, para quem desencantou-se com a banda francesa, os noctambulistas têm argumentos para os convencer. E, mais uma estreia, o One with a Riverbank, também foi o primeiro álbum. Este é o primeiro álbum. E duas estreias vencedoras a ocupar a quarta e quinta posição do nosso top 21. 2021, o resto do nosso top 5 de 2021. E esta é a quarta noctambulista com El Guerre. fica nele. Omos MÚSICA 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 Em terceiro lugar temos então os Amenhah com The Durn. Os Amenhah são uma das bandas clássicas, podemos já dizer isso, do Post Metal, do Sludge, tem uma sonoridade bastante característica e é uma banda mítica, como todas as bandas míticas sempre que há um regresso as expectativas estão lá em cima e nem sempre essas expectativas são cumpridas. Neste caso foram e até se calhar superados, não é dizer que este é o melhor álbum de sempre da banda, talvez não seja, mas ainda é muito cedo para dizer isso porque os álbuns da Amenhah tendem a crescer dentro do ouvinte e cada opinião é válida, cada forma de interpretação é válida porque é mesmo música pessoal, chamemos assim a música que cada um sente de forma diferente e tem, como eu disse na review tem um clique que dá e quando esse clique se dá muda tudo. Este álbum também tem esse clique mas isso não, até ele aparecer pode demorar um bocado, pode ser imediato, mas é um álbum ao qual deve ser dado muitas passagens, muitas sentir, deixar-o crescer, deixar-o respirar. E por isso é que eu digo que ainda se calhar é cedo, apesar de cada vez mais estarmos mais distantes do ano 2021, mas ainda é preciso deixar um bocado crescer mais este diturno para saber qual a sua posição e hierarquia na discografia dos Amenhah. Seja como for, é um álbum que não só correspondeu às expectativas, como também surpreendeu, conseguiu superá-las e de forma diferente conseguiu revelar-se um trabalho ao qual queremos voltar repetida, de forma repetida, de forma repetida, e com isso também sentir que a nossa percepção sobre ele e as sensações que retiramos dele vão mudando. Portanto, no terceiro lugar, Amenhah, Di Durmei. Em segundo lugar, temos os Moana com Embers, lançado pela Deformatining Production. Este álbum é, na sua essência, de forma fácil de descrever, é a descrição perfeita do que é o pós-metal combustível, isto é, temos peso bruto, visceral, muitas das vezes, temos melancolia, sem ser propriamente pela mechas, mas melancolia também atmosférica, onde há toda uma ambiência, toda uma atmosfera por trás e à volta do ouvinte, que vem com cada tema, e depois também a mongolia, obviamente que vem junto com a parte melancólica. E é um álbum que, é o terceiro da banda, e já sabem aquilo que eu penso em relação ao terceiro álbum, o terceiro álbum é sempre especial, que vai marcar, de uma maneira ou de outra, a carreira de uma banda, e acho que este é mesmo o indicativo que esta banda polaca, que até nem tem grande tradição no género, pelo menos que nós começamos a consiga transparecer para além das suas fronteiras. É uma banda que se assume como uma das principais propostas, se não a principal proposta do seu país, mas também uma das grandes forças emergentes da Europa, a nível do post-metal. É um álbum fantástico e impressionante, dos quais é inevitável não só surpreender, para quem não os conhece de lado nenhum, como marcar também. E é, sem dúvida, um trabalho que recomendamos Moana Embers. A CIDADE NO BRASIL E o álbum do ano de 2021 de post-metal ou pós-metal é os Lazara com Cycles. Este álbum é não só o álbum do ano de 2021 de post-metal, mas também é um dos álbuns do ano de todos os géneros, segundo a nossa perspectiva. Cycles vai piscar, mais uma vez, tal como grande parte dos anteriores deste top 5, vai piscar o feeling black metal com o Doom, mistura-os bem com aquele sentimento da atmosfera associado ao post-metal e ao post-rock ou pós-rock. Junta isso tudo muito bem e depois ainda atira umas bolas curvas lá pelo meio folk, um sensacional feeling folk e a abordagem da voz de Barbara Brawand, conhecida também como Babs, também vai piscar esse feeling folk que na sua abordagem lembra outros nomes desse género e acaba por fazer uma conjugação muito, muito boa com isto tudo e traz, no geral, traz um trabalho fantástico ao qual não há como evitar, não há como negar, é um dos álbuns do ano que recomendamos a todos ouvirem. Cycles do Joazara é o nosso top, o nosso melhor álbum, a nossa escolha para melhor álbum e também post-metal e recomendamos que vocês conheçam porque de certeza que vão ficar faz também. E foi assim pessoal, foram assim as nossas escolhas de post-metal, o que vocês acharam, concordam, concordam, gostaram, espero que sim e já sabem que podem conferir na descrição o link para o artigo do top 20, têm mais 15 álbuns que são também excelentes e que, segundo a vossa opinião, poderiam estar em posições cimeiras, poderiam estar neste top 5 digam-nos o que é que vocês acham e o que acharam destas escolhas. Nós entretanto, já sabem, vamos continuar a trabalhar tops, reviews e boadas cenas que temos para fazer, mesmo boadas cenas, é preciso mais tempo, mas não temos e espero que vocês se mantenham por aí e que fiquem sempre Metal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.